Ademir, ele não queria pedalar não, ele queria fazer é outra coisa. Um bom dia pra você, pra quem tá acompanhando o Alterosa Alerta. Olha só, segundo a polícia militar de Machado, ele furtou a bicicleta na praça São Benedito e usaria a bicicleta pra cometer outros delitos como arrombamentos de veículos. Ainda de acordo com a polícia de Machado, Ademir, um garotinho de 13 anos, tava brincando na praça São Benedito com a bicicleta, quando, no momento de descudo, ele encostou a bicicleta numa mureta, o rapaz de 26 anos viu aquilo, foi lá, pegou a bike e zarpou. A polícia militar foi acionada e recebeu informações de populares de que o suspeito de ter furtado a bicicleta, de ter roubado a bicicleta, ele estaria num local conhecido como Prainha, no Lago Artificial de Machado. A polícia foi até lá e não o encontrou, mas intensificando as buscas pra identificar o suspeito do crime, pra tentar localizar esse homem, eles, à noite, já é isso, encontraram um homem na avenida Comendador Lindolfo de Souza Dias. Ademir, o rapaz foi preso em flagrante com a bicicleta no momento que ele tentava arrombar alguns veículos dessa avenida. Ele confessou o crime e ainda disse pra polícia, Ademir, que tava de saidinha do presídio. É mole? Então é o seguinte, Goto, a semana agora eu já mostrei duas pessoas que estavam com tornozeleira eletrônica e cortaram a tornozeleira e vazaram, foi preso outro cara que tinha acabado de sair do presídio, agora esse que meteu a mão na bike então, Goto, ele também tinha acabado de sair, é isso, Gotinho? É o terceiro já caso que a gente fala dessa semana, só de furto aí de bicicletas, né? Ele tava de saidinha do presídio, ele disse pra polícia, olha, sim, eu cometi o crime, eu furtei a bicicleta do garotinho no momento que ele se descuidou ali, né, na Praça São Benedito, e eu tô de saidinha do presídio, ao invés de ter essa saidinha do presídio, se manter ali, né, na linha, comportado, pra tentar voltar pro presídio, diminuir a pena, ser um bom rapaz lá dentro, não, cometeu mais um delito que vai pro boletim de ocorrência, vai pra ficha criminal dele, e aí só vai aumentando, né? Não tem o que fazer, Demir. É enxada.